Também é professor, né? É professor de História? De História, formado em História Me formei aqui em Uberaba Na antiga Faculdade de Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino Ah, sim Das Freiras Dominicanas E eu sei também que você vai fazer um evento Aqui em Uberaba Como que é? Que dia que é esse evento? Que você vai realizar Então, esse evento Faz parte de um programa Da Secretaria de Cultura Da Prefeitura Municipal de Uberaba Através da Fundação Cultural O programa se chama Circuito Cultural E tem por finalidade Levar a cultura Ao nosso povo Convitar o nosso povo a participar De atividades culturais Eu me inscrevi Com um programa De declamação De algumas coesias clássicas Que foi aprovado Pela comissão Responsável Pelo evento Fiquei muito feliz Muito satisfeito A apresentação será No próximo dia 4 de julho A partir das 17h30 Na Praça Rui Barbosa Com duração de aproximadamente 45 minutos São algumas poesias clássicas Que eu vou Pretendo Declamar Com uma Tradução literal Ou com Pelo menos Uma explicação Em português E em seguida Os textos originais Que são em latim Em alemão Francês E italiano Ah, que lindo Música Música Obrigado.